Herói é quem num muro branco inscreve. O fogo da palavra que o liberta. Sangue do homem novo que diz povo e morre devagar de morte certa. Homem é quem anónimo por leve de ser o nome próprio traz aberto. A alma fome fechada, o corpo ao breve, instante em que a denúncia fica alerta. Herói é quem morrendo perfilado não é santo nem mártir, nem soldado, mas apenas por último indefeso. Homem é quem tombando apavorado dá o sangue ao futuro e fica ileso. Pois lutando apagado morre aceso. Homem é quem morreu. Homem é quem morreu. Homem é quem morreu. Homem é quem morreu.